Nós vamos ao vivo com o Isael Espíndola agora, gente, porque o Isael Espíndola tem informações pra gente sobre o início do ano letivo na rede municipal de ensino, viu, gente? Atenção, pais, alunos que estudam nas escolas municipais, nos centros de educação infantil, as aulas foram adiadas, o começo do ano letivo, o início do ano letivo foi adiado. O Isael Espíndola tem mais detalhes pra gente. Por que, Isael Espíndola, que o ano letivo na rede municipal de ensino vai começar um pouquinho mais tarde? Bom dia, Ana, novamente, bom dia a todos. Pois é, Ana, estava programado o retorno, né, a volta às aulas da rede municipal para o dia 3 de março. Bom, no entanto, a Secretaria Municipal de Educação resolveu prorrogar aí por mais 4 dias e assim a volta às aulas da rede municipal está programada para o dia 7 de março. O motivo que a Secretaria Municipal alegou é que é a virtude da lotação dos novos profissionais de educação provenientes do concurso público realizado em janeiro deste ano. Então, eles vão empossar aí esses novos professores para atender essa criançada aí, os alunos da rede municipal. Por conta disso, resolveu aí prorrogar o retorno à volta às aulas. E além do mais, né, Ana, por mais que não vai haver aí o carnaval aqui em Três Lagoas, foi suspenso, inclusive, o ponto facultativo, a gente sabe aí que o feriado, feriado não, né, o carnaval parece que vai acontecer aí em alguns lugares, viu, Ana? O que tem de convite de carnaval nas redes sociais, parece que a população aí meio que se esqueceu aí que nós estamos vivendo aí um problema sério com a Covid-19. Mas, enfim, voltando aí ao retorno das aulas, volta dia 7 de março de 2022. Então, papais e mamães ganham aí mais quatro dias, né, para se programar, correr atrás dos materiais, uniforme, enfim, porque no dia 7 de março a rede municipal aqui de Três Lagoas volta com as aulas presenciais, viu, Ana?